A Polícia Civil concluiu que o suspeito preso pelos tiros no posto de combustíveis lá em Poço de Caldas não seria o autor dos disparos. O homem aguarda os procedimentos legais ainda no presídio. Mas se não foi ele, se não foi ele, o que ele está fazendo? Ah, guarda aí a burocracia, aí dá um boró danado, põe no ar. A Polícia Civil esclareceu os detalhes. Esse caso repercutiu em toda a região com as imagens do crime que foram compartilhadas. Tudo aconteceu em um posto de combustíveis em Poço de Caldas. O mototaxista chega no local e logo atrás vem o suspeito também em uma moto. Veja que ele está armado. No dia seguinte, um homem foi preso suspeito por esse crime. De acordo com a polícia, os militares chegaram até o homem após a denúncia de uma mulher que sofreu violência doméstica no último fim de semana. Ela teria apontado o namorado dela como suspeito do crime. Inclusive, teria falado que o homem conversava com outro homem que teria o mesmo nome da vítima baleada no posto. No dia seguinte, a prisão foi feita depois que a PM reconheceu a placa da moto. Durante novas diligências, a polícia descobriu que o preso não era o autor dos disparos. Em primeiro lugar, o que embasou o auto de prisão em flagrante foram dois elementos. O reconhecimento da placa, segundo o depoimento dos policiais militares. Só que da análise feita pela equipe da agência inteligente, uma análise detida das imagens, não é possível identificar a placa da motocicleta utilizada na ação criminosa. Estamos trabalhando ainda no melhoramento dessa imagem, mas até então não foi possível. Além disso, os policiais militares tiveram acesso apenas à gravação do monitor, e não às imagens como nós tivemos na segunda-feira junto à gerência do posto de combustível. Num segundo momento, a mulher vítima de violência doméstica teria mudado a versão dos fatos. No momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, aqui na delegacia de polícia, ela mudou a versão dela. Ela alegou que não reconhecia, que estava confusa, sob medicamento. E realmente, quando nós fizemos oitiva dela pela manhã, nós percebemos que ela estava abalada psicologicamente em razão da violência doméstica. Ela havia sido agredida brutalmente no último sábado e também ameaçada com arma de fogo. O homem segue no presídio e aguarda os trâmites legais da justiça. O caso segue sendo investigado. Nós chegamos à conclusão de que o preso da última segunda-feira não era o autor dos disparos ocorridos no último domingo. E são três fundamentos que embasaram o nosso pedido de revogação. Então, em primeiro lugar, as motocicletas não são as mesmas. Numa análise detida das imagens, foi possível perceber que as motos, embora sejam da mesma marca e da mesma cor, são modelos diferentes. Então, tem diferenças na carenagem, tem diferenças na suspensão e também tem diferença em outros detalhes da motocicleta. Então, não era a moto utilizada na ação criminosa. A vítima, baleada, ainda está internada na UTI da Santa Casa de Poços de Caldas. É o que a Camila acabou de dizer aí no final. O pior foi o cara tomar tiros. E já parou, já parou.